E aí galera, seja bem-vindo, estamos aqui de volta para vocês de Real Futebol 2003 na nossa série aqui que vocês estão gostando demais e vamos para o nosso último jogo da nossa temporada de Júnior aqui né porque a próxima já vamos para Amador, o último jogo da nossa essa aqui Copa Júnior depois temos a segunda temporada já que é a Copa Amador, sem mais ou menos vamos para esse jogo aqui que vai ser bem tranquilo e bem fácil, espero que seja, vamos jogar no estádio Felipe então vamos para esse jogaço, nossa vai ser bem bacana velho tá aí as duas equipes bem bacana e tá aí as escalações delas aí bem bacana e bem top os jogadores vão jogar, vai apitar o juizão já e vamos começar com aquela bola clássica e apita o juizão então tá valendo e vamos embora para esse jogo da nossa bem bacana, olha aí nosso goleiro recuou mal, o que que é isso? não goleiro! mano o jogo mal começou, eu recuei a bola mal cara e o time adversário acaba aproveitando essa chance, o cara também levantou rapidamente velho um atleta pro time adversário, nosso time vem chegando agora, vai riscada aí, toma na trava, nossa na sobra de novo, tentou, de novo deu carrinho, o juizão vai dar o cartão mas dando sequência aqui então, olha aí, topressou todo mundo, vamos ter que roubar essa bola aqui oubei, então, toma, chupa, aqui, agora vai, empata, empata garoto, empata garoto se consagra Step, é, não sei como é que é seu nome, Step NXK, sei lá como é que fala seu nome empatamos então por um a um golaço e batendo de chapa mano mandou os caras, mano, eu fiz, esse vacilo meu que eu fiz com goleiro foi ruim mas olha o nosso time, Falcão, sempre ele, o melhorzinho, escolhe o canto, vai, bate bonito, daquele jeito, garoto é daquele jeito, velho, no canto, chama a torcida, chama os caras, dá um abraço aqui, Step NXK vai, ó, dá um abraço aqui, cara, olha aí, golaço no canto, daquele jeito mesmo, de trivelinha aí, já passando pra dois a um, já, os 41, agora, vem chegando o time adversário olha aí, dominou, bateu de primeira, que golaço do time adversário, o Prieker faz mais um pro time adversário, empatando pra dois, que golaço, mano, dominou e bateu, velho nosso goleiro chegou muito atrasado na bola, esse cara empata por dois a dois, velho mas olha o contra-ataque nosso, vem pitando, é com o Falcão, com ele mesmo, vem chegando pode escolher o canto, bateu direto, mais um no ângulo e é gol do Falcão, o segundo dele no jogo e o quarto, o terceiro, quer dizer, nosso, já no jogo mano, que jogasse tá sendo esse, né mano, gol pra lá, gol pra cá, 45, olha aí Falcão mais uma vez, do elástico, pode pintar agora mais um, e sim, mas o goleiro insiste na defesa, fez uma bela defesa, cara, olha que pegada de, mano o cara pegou o tira-queima-roupa ali, velho, olha aí mais uma vez vem chegando aquele mesmo, bateu, o goleiro defendeu na sobra que que é isso, mano, que defesa, mas a sobra ainda é nossa ah, não deu certo não, olha o time adversário chegando, passou muito perto aí o sorry ali, né, sorry, sei lá, se lamenta, mais uma chance, vai apitar o juizão já, 90 agora, apitou o juizão, então a gente acaba essa partida a gente acaba vencendo esse último jogo nosso da Copa Júnior por 3x2 de virada, mano, a taça já é nossa, tá ligado que a gente já ganhou essa taça, né, velho, tá aí, ó, recompensa, atitude, assistente, todos os troféus sem derrotas, top demais, velho, vamos ver o que apareceu aqui pra gente vamos ver o que apareceu aqui, o que vai tá falando aqui naquele jornalzinho o RF Sports, vitória incrível, o time conquistou a Copa depois de uma partida espetacular, conquistamos a Liga depois conquistamos a Copa, mano, Copa bem top demais e agora, a temporada amadora, amadora, começa agora, galera agora eu quero saber se vocês vão querer que eu continue ou não conquistamos aí a Copa Júnior, conquistamos a Liga Júnior agora o próximo é Amador, depois vai subindo pro médio e até mais, beleza? um terceiro, espero que tu gostasse, deixa o like pro próximo, tchau e fui!